E aí pessoal, beleza mano? Começando aqui mais um videozinho pra vocês, eu ia até fazer um começo aqui diferenciado galera Mas como eu fui pegar água, aí eu falei, ah, deixe! Mas é o seguinte, mano, hoje eu vou tentar não me surpreender com esse videozinho aqui, deixa eu ver se é só isso mesmo É, tente não se surpreender, beleza, e vai ser um desafio desafiador, eu ia falar, vai ser um desafio desafiado Mas, desafio desafiador porque hoje eu estou, mano, eu não sei o que eu ia falar, mano, mas tá difícil Tá, eu me surpreendo com muitas coisas, eu me surpreendo com tudo, eu rio, eu me surpreendo, eu surpreendo de novo, eu rio de novo e acabo rindo de novo Não, mas vamos lá galera, os vídeos estão aqui na descrição, mas antes eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal Ative o sinelso, que vocês já sabem que é importante E também, deixa like O melhor até o final de algum mês aí, beleza? Hidratem-se Vamos lá 3, 2, 1, me cair, Nelson Vamos lá Hoje eu vou O que eu ia falar, velho? Eu tô muito doido hoje, mano Vai me cair, Nelson, agora tô vendo o seu vídeo aqui Sem... Ah, que doido Que doido, mano Que doido Ah, é, não pode se surpreender Levi, mano, não pode surpreender, cara Calma, olha o chão Não me surpreendi com essa Tava bem nítido, né? Tranquilo Péu, péu, péu Pererereréu Tá Eu vou tentar não me surpreender, tá, galera? Vou ficar aqui só olhando Ah, não, 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 não Foi sem querer Eu juro Mano É impossível É impossível Juro Tá Vou tentar, tá, galera? De novo, mano Ah, porque foi muito bom Essa aí foi muito boa, mano Estou normal Agora, valendo Béu de cabrão Tô de boa Ainda bem que não pode ir, mano Vai tudo bem Ah, não 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 Quase, mano Ah, que droga Caraca Que foi aquilo, mano? Cê é louco Beleza Beleza Ah, mano Não acredito Tava dando certo Tava funcionando Tá, vamo lá Que é esse? Eu não sei que é esse Será que é o... Não, o notch não é, mano Eu conheço esse fim do notch Não é esse Fores Meu Deus É o teletampes Quê? Tá Muito estranho Eu caí Meu Deus Meu Deus do céu Ele deu uma pancada na porta, véi Uma pancada na porta Foi tipo assim, ó Você não me quis abrir agora? Agora vai abrir agora Você não queria abrir antes? Agora vai até... Até sem querer, mano Vamo ver esse aqui, galera Ah, isso aqui são países representados no Man's Craft Bora lá, meu Caio Nelson Bye, meu Caio Nelson O meu Caio tem que mudar o nome dele pra meu Caio Nelson, mano Por favor Meu Caio Nelson Meu Caio Nelson USA Estados Unidos da América Um botão Tá, ele quebrou o botão Ele nem usou o botão Ele nem apertou o botão É... É... Caraca, é petróleo É como se fosse petróleo Ah Ele achou petróleo E é isso, mano Primeiro ca... Olha o tanquezão Que loucura Representando as histórias dos países Que legal, cara Porque a gente aprende aqui um pouco, mano Rússia Os russos Eles falam assim, mano A Bíblia Ah, eles são... Não, pera Deco... Ah, o manifesto... Eu ia falar Eles são comunistas, né, mano? O manifesto do comunismo Comunista Vó... Vórica É, eles bebem muita vodka Cara, lá É uma bebida que eles... Nossa, mano Bebe como se fosse água Isso aqui é água, tá? Bebe como se fosse isso Austrália Dinebone Tudo ao contrário A Austrália é tudo ao contrário Mano Por que, senhor? Vamos ver Meu pai amado Meu Deus do céu Mano, eu sei o que ele fez, mano Ele trocou uma configuração No Minecraft Pra deixar tudo ao contrário Ah, e tem muito animal Na Austrália, cara Muito animal, assim Que nunca se vê Tipo, parece uns dinossauros Animais lá, mano Cang... Aí na Austrália Que tem canguru Eu acho que é Eu não conheço Malta Não sei onde é que é Mas eles falaram Que é só uma ilhazinha Que só tem duas pessoas Então deve ser Bem picototinho, mano Deve ser um ovo Essa cidade, mano Esse país, quer dizer Virgin Island Não sei o que que é também, mano Tem... Acho que isso é de casamento, né? Opa É um espelho Caraca Que top O cara fez um espelho No Minecraft, mano Gostei Gostei, achei legal China Meu Deus Que que é isso Bloco de... De carvão Ahn... Handling Tá Beleza Feito na China Putz É verdade, mano Tudo é feito na China Cara Nooo Vira diamante Caraca Que top Mano Feito para venda Ah, pronto para venda Já vendeu Já vendeu Já vendeu Caraca Você pega um carvão E transforma em diamante A gente vende Deixa eu ver se aqui é da China, mano Não sei Vê se é da China Calma Deve ser, galera Vê se mouse É o mouse É feito na China O mouse é feito na China Calma Deixa eu ver se meu microfone É feito na China também Não tem como ver aqui, mano Eu vou ver se meu controle É feito na China Sim Calma Olha aqui Calma Made in China Tá vendo? Tá ao contrário Mas eu espero que dê pra ver no vídeo Tudo é chinês Pronto Deve ser também isso aqui, ó A água deve ser feita na China também, mano Shed Tá, não sei o que que é isso Deve ter muito diamante só que eu sei Tá Que é isso Olha o cabelinho dele, mano Tem ali embaixo o meme assim, mano Que que é isso Nova Zelândia Tá É bom que a gente aprende mais sobre os países, cara Nova Zelândia Shed tem diamante Isso é bom Nova Zelândia Tá Tem uma casa cheia de Na casa toda Sem luz Sem nada O cara pegando teia Pra que, mano? O cara minerando teia Pra vender? O cara vai atrás das teias, mano Cê é louco? Ah, ele tá tirando as teias Ah Mano, me cair Tá muito escuro, meu querido Não dá pra ver nada, mano Deixa eu avançar um pouquinho esse vídeo Tá, não tô entendendo nem nada Ele não vai mostrar o Brasil, não, mano Brasilzão, cara Quero ver o Brasil Tá, o cara pegou a teia E é isso Tirou as teias da casa Saiu E é isso Oh, Dylan Ah Nossa, mano Que horrível Não acredito, meu Que que você fez essa piada, velho E ele não fez do Brasil, cara Provavelmente ele vai fazer uma parte doida desse vídeo Provavelmente, mano Mas tem mais umzinho aqui Quero ver pra vocês Minecraft Minecraft Mas é literalmente muito estranho Tá Pintura Tá Errou Não é essa que ele quer Não é essa que ele quer de novo Não é essa que ele quer Bota madeira ali, mano Madeira, meu Caíma Minecraft, mas é agonizante, tá, galera? Meu Deus Tá, ele fez só um comando Nossa, ele sabe desse comando, velho Mó legal Meu Deus O cara faz... Meeeeee Que barulho Ah Caraca É agonizante mesmo Caraca Que doideira É horrível mesmo, mano É bem ruim, bem ruim Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume, mano Tá, meu Caíma Me mostra o que você tem pra hoje Lava Ah Não É Quem é que não fica com raiva disso, mano? Controles Autojump no on Ninguém gosta do autojump, velho Opa 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 Meu Deus Meu Deus Eu já mandei Eu pedi Encarecidamente Pro Minecraft Retirar esse mob chato Porque ele é inútil, mano Eu quero que vocês coloquem nos comentários Alguma coisa Que esses mobs fazem de legal Pro Minecraft Pra ele continuar dentro do jogo Se não Adiós Pode ir embora Ah Minecraft Mas é Chato Tipo Chuva Chato demais, mano Ai Meu Deus Meu Deus Tá Vai bugar O bloco, será? Ai Meu Deus Mano Ele não dormiu Era pra ele dormir Mas o Minecraft já avisou Tem que dormir Tem que dormir Pra recarregar as forças Mas não vemos Fantasma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tem dor maior A não ser que perder todos os seus itens, né, mano? Ver sua casa explodindo Depois com o Creeper É ruim Unbreaking 3 Ah, inquebrável, cara Inquebrável É a dor Que você vai sentir, mano Quando você recebe esse item Mas ok, galera Mano Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal, mano O que você tá esperando E é isso, mano Vou ficando por aqui Um beijo Um cheiro Fica com Deus, galera E até a próxima, beleza? Fui! E até a próxima, beleza? 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 E até a próxima, beleza?